O município de Ortigueira é uma polêmica por causa da criação de um cargo, aproximadamente 6 mil reais é o custo para a manutenção desse cargo para a população do município de Ortigueira. Houve a revolta, a população foi para a Câmara de Vereadores, ou pelo menos um grupo de pessoas, fala-se em centenas de pessoas, mais de 200 foram lá para protestar. E nós estamos tentando entender isso, o porquê que a Câmara de Vereadores está criando a possibilidade de mais esse cargo de 6 mil reais, quando na verdade se prega agora é a redução de gastos, é a redução, por exemplo, do salário de vereadores. Tem Câmara de Vereadores do Paraná que reduziram os seus salários, vereadores que ganhavam 3, 4, 5 mil, reduziram os seus ganhos para um salário mínimo, para economizar e para que o município possa ter economia. Mas nem sempre é isso que está ocorrendo em alguns municípios do Paraná, e é o que ocorre no município de Ortigueira. Então nós vamos buscar, vamos falar com o vereador Chico Tripa, autor dessa proposta. Por que o vereador quer criar um cargo, quer não, está criando um cargo de 6 mil reais, quando a gente fala de economia, quando se prega economia. O vereador deu as explicações e disse o seguinte, que está criando um cargo de 6 mil reais, mas está extinguindo dois cargos, somados esses dois cargos, daria um custo de 4 mil, 4 mil e 800 reais. Que esse novo cargo não vai trazer um gasto de 6 mil reais, mas apenas de um pouco mais de 2 mil reais, porque dois cargos de 2 mil, 2 mil e os quebrados, estão sendo extinguidos. E que o próximo presidente, ele disse que não é vereador, e que o próximo presidente da Câmara não é obrigado a utilizar. Ele vai usar se quiser. Se ele não quiser nomear um funcionário para aquela função, ele não precisa nomear. Então esta é a explicação do vereador Chico Tripa, nós vamos colocar a fala dele aqui, ele mesmo explicando isso. Então ele disse que o próximo presidente não é obrigado, e não precisa, se ele não quiser nomear esse cargo. Mas aí nós perguntamos o seguinte, para o vereador Chico Tripa, do município de Ortigueira. Se esse cargo não é obrigatório, se esse cargo não precisa, como o próprio vereador está dizendo, para que criar esse cargo? Então seria só para dar a possibilidade da nomeação, se alguém quiser fazer lá um favor, ou saber lá, se esses recursos, se essa pessoa que vai ser beneficiada com esse cargo, não pode ser um laranja que vai ser colocado ali, para devolver parte desse salário, como a gente já viu muito isso, em câmaras municipais do Paraná, e até na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado pode, por exemplo, nomear seis, sete assessores. O deputado não precisa, mas ele pode. Aí ele nomeia esses assessores que fazem de conta que estão trabalhando e devolvem dinheiro para os vereadores. Seria esse, então, o objetivo? Seria isso o objetivo da criação desse cargo? Então é algo que não dá para a gente entender. Mas o vereador disse que a polêmica é desnecessária, que isso é inveja de vereadores que não foram eleitos, que ele não foi reeleito, que ele não tem interesse nesse cargo. Então são alguns detalhes que a gente gostaria de entender, mas está difícil de entender. E nós falamos com o vereador e ele justifica a criação desses cargos. Vamos ouvir a fala do vereador. O cargo está sendo criado um cargo de secretário executivo do presidente, no valor de seis mil, está sendo extinto dois cargos. de bancada, que é o valor de quatro, oitocentos, e eu não sei qual foi o momento da polêmica, porque eu não sou vereador nisso, no próximo mandato, entendeu? E não sei quem vai ser o presidente. Isso aí vai ser o presidente. Se o presidente quiser contratar uma pessoa nesse cargo, ele vai poder. Se não quiser, não vai poder. Como existem outros cargos comissionados, se o presidente quiser contratar, contrata ou não contrata. Porque as pessoas não explicam bem. Hoje eu já falei com o SBT, expliquei para eles, expliquei para o grupo do Matinho. E não, é assim, ué, ué. A estrutura da casa, quem determina são os vereadores. Entendeu? Eu não posso ir chegar no judiciário, criar cargo e eu vou lá, não, você não pode criar. Eu não tenho poder para isso. É a mesma coisa no executivo. O executivo vai criar cargo, ou se há necessidade, vamos fazer exemplo. E outra coisa, o que é lamentável, é problema político aqui. Não é problema de ficar de cargo, é problema de pessoas derrotadas. Com a extinção desses dois cargos, ele não vai ser obrigado a nomear esse outro funcionário ou ele pode ficar sem eles? Ele pode ficar sem ele. A Câmara nossa aqui tem vários cargos mencionados. Se o presidente chegar lá e falar assim, ele vai ficar com três, quatro cargos, beleza. A gente está nesse período que a gente fala de redução de gastos, que está essa questão toda sendo debatida em todo o Brasil. Se esses cargos, eles podem ser utilizados como não podem, e pode haver, por exemplo, lá no futuro, como você está dizendo que você não é mais vereador, por exemplo. Lá no futuro pode chegar alguém mal intencionado que fala, não, eu vou usar por usar. Se eles não são necessários, e por que não aprovam um projeto e estão extinguindo tudo isso aí? Tirando essa possibilidade. Eu, na minha opinião pessoal, eu extinguiria todos os cargos, sabe? Entendeu? Mas daí, você sabe, ali é 11 vereadores. Entendeu? Daí eu vou criar um mal estar para mim. O Chico perdeu a eleição, quer extinguir todos os cargos. Primeiramente, não fui eu que criei os cargos. Os cargos começaram no mandato da vereadora Rosilda, daí passou pelo Rafael, daí passou pelo Marcos Rogério, e passou pelo Batista. Impedimento do Batista, como você sabe, o Rafael morreu, ninguém falou nada. Criaram o cargo, tinha cargo que tinha a GF, eles acropraram em cima do salário, incorporaram, entendeu? Agora mesmo, nós voltamos o valor dos salários do vereador. Nós ganhamos 7 mil, foi para 7,500. Eu, hoje, os 2,84 meses, o presidente da Câmara, eu ganho 9,400. Se o próximo presidente, eu ganho 9,500. Eu não tenho essa exorbitância de salário. Nós vamos devolver recursos para o município. É realmente difícil da gente entender, se os cargos não são necessários, para que criar esses cargos? E eu não sabia também, o vereador revelou aí, que em Ortigueira, o vereador já ganha 7 mil reais. Até que o reajuste foi pouco, para 7,500 reais. Mas é um valor considerável. Salário de 7 mil, 7,500, paga o salário de alguns prefeitos de alguns municípios do Paraná. Então, é um salário muito bom para os vereadores do município de Ortigueira. O fato é que o vereador, quando ele sobe no palanque, ele devia falar isso do palanque. Na hora que está pedindo voto, ele deveria falar, olha, eu estou pedindo voto para a população de Ortigueira e depois que eu for eleito, nós estamos pensando em criar lá um cargo de mais 6 mil reais. Nós vamos elevar o nosso salário. Nós ganhamos, na Câmara de Ortigueira, 7,500, 8 mil reais, cada vereador. Mas isso não sai no palanque. Isso é só depois, nas reuniões, que os vereadores preferem, que ninguém vá, inclusive, nessas reuniões, para participar. Então, é esse detalhe que revolta a população. A população de Ortigueira está revoltada, ou pelo menos um grupo de pessoas revoltadas foi para a Câmara Municipal. Nós disponibilizamos um vídeo, eu vou disponibilizar ele de novo, da população ali, gritando, pedindo explicações e dessa polêmica que aconteceu no município de Ortigueira. Nossa fala com o vereador Chico Tripa foi para tentar esclarecer um pouco mais esta polêmica em Ortigueira. Fora Chico Tripa! Fora Chico Tripa! Fora Chico Tripa! Outra pergunta, aqui os vereadores que votaram contra, eu gostaria de saber por que eles estão votando contra e explicar para a gente É verdade, amém 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 Amém